Seja muito bem-vindo a mais um Auto Club Jornal. Quase metade dos condutores portugueses não usam os piscas para sinalizar mudança de direção, uma situação que contribui para o elevado número de acidentes nas estradas portuguesas. A ação repete-se inúmeras vezes todos os dias, em rotundas, autostradas, vias rápidas ou mesmo dentro da cidade. Os condutores não sinalizam a mudança de direção e o resultado muitas vezes é este. É um princípio básico do código da estrada, mas muitas vezes esquecido. Estudos indicam que são os condutores masculinos os que mais vezes esquecem de utilizar os piscas. Mas há mais. Cerca de 10% dos veículos ligeiros apresentam uma deficiência no sistema de iluminação, onde os piscas estão incluídos. A falta de sinalização, quando o condutor pretende reduzir a velocidade, parar, estacionar, mudar de direção ou de via de trânsito, está prevista no código da estrada como uma infração que pode levar ao pagamento de uma coima até 300 euros. Contra mim falo, mas é verdade. A gente utiliza muito pouco os piscas. Em que situações é que se esquece às vezes usar o piscas? Mudar de direção, por exemplo, voltar à direita ou à esquerda. É frequente. Uso os piscas regularmente. Não vou dizer sempre, sempre, mas com regularidade tento usar sempre, sim. Eu bati no carro porque o carro fez, não fez a sinalização que ia virar, se não me engano, na auto que era à esquerda e eu bati. O pisco é um bom meio para nós sabermos o que é que os outros automobilistas pensam fazer, não é? Muitas vezes temos que adivinhar para onde é que o condutor vai. Carlos Sousa está de volta ao Dakar. O piloto português vai estar aos comandos de um Renault Duster no rally de todo o terreno mais famoso do mundo. O convite chegou pelas mãos da Renault. Afastado da competição, Carlos Sousa não pensou duas vezes e aceitou o desafio de regressar ao Dakar. O piloto conta já com 16 participações no mais famoso rally do mundo, mas não esconde que esta parece ser a primeira vez. Embora vá fazer o meu 17º Dakar, posso dizer que estou muito nervoso com esta reentrada na alta competição. Estou muito expectante de o que vai acontecer. Na equipa oficial da Renault Sport Argentina, Carlos Sousa partilhou o Renault Duster com o navegador Pascal Memon. Também ele com uma longa carreira no Dakar. Companheiro de equipa, se eu vou fazer 17 Dakars, ele vai fazer 26. É uma pessoa que eu já conhecia o Pascal, já conhecia há muitos anos. É uma pessoa com muito conhecimento de provas, já fez parte das organizações da Açô, de reconhecimento dos percursos. Portanto, eu penso que em termos de navegação, estamos 100% seguros. Com partida marcada no Peru, a 6 de janeiro, o Dakar está já ao virar da esquina. O tempo de preparação é curto, mas a equipa já partiu para a Argentina, para 2 mil quilómetros de testes e treinos. E no que toca a resultados... A Renault ambiciona que chegaram nos 10 primeiros, e vou fazer para que isso seja possível, naturalmente. Mas não parto com uma pressão muito grande, como no passado, em que havia objetivos muito mais definidos e mais pressão. Tudo apostos para Carlos Sousa bater o quarto lugar, que alcançou em 2003. Há mais de 120 anos, Panhard e Lavassour foi o primeiro automóvel a pisar as estradas portuguesas. Agora, ganhou nova vida depois de um restauro no Museu dos Coches. Foi o primeiro automóvel a chegar a Portugal. Pela primeira vez, os cavalos estavam dentro do carro, chama-se Panhard e Lavassour, e está de volta ao Museu dos Coches. Eu costumo brincar e dizer que nós temos as viaturas puxadas por cavalos, e com esta viatura do ACP, os cavalos saltaram para dentro do motor. Nas mãos do Automóvel Clube de Portugal, a relíquia ganhou nova vida, depois de meses de trabalho de manutenção da carroçaria e limpeza dos metais. Sempre de acordo com as normas rigorosas, porque isto aqui não se pode fazer nada que não seja perfeitamente dentro das normas quase internacionais de restauro. Um trabalho minucioso, a bordo da relíquia que não passa incógnita, e que já inspirou várias obras. A ideia foi tentar sistematizar de forma histórica e rigorosa o que se sabia sobre o automóvel. Mais de 120 anos depois, o clássico ainda tem rodas para andar e já se pensa no próximo passo. E a vemos depois de passar à fase seguinte, que é a parte mecânica, para que ele volte a andar na estrada, que é a razão de ser deste automóvel. Queremos recriar esse facto. O desafio está lançado. É o ponto final deste Auto Clube Jornal. Estamos de regresso na próxima semana. Conto consigo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.